O que é o Procurador de Justiça? As seguintes autoridades. Dr. Ricardo Ribeiro Martins, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Cláudio Henrique da Cruz Viana, Presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O que é o Procurador de Justiça? Dr. Márcio Moté Fernandes, Dra. Conceição Maria Tavares de Oliveira e Dr. Cláudio Varela. Também aproveitamos e registramos a presença das seguintes autoridades. Dr. Ailton José da Silva, Procurador de Justiça Militar, representando o Dr. Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral de Justiça Militar. Dr. Marina Guimarães, ex-secretária-geral da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, representando o presidente Dr. Rodrigo Melo do Nascimento. Dr. Alfredo Hilário de Souza, advogado, representando o excelentíssimo senhor Dr. Luciano Bandeira Arantes, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. Dr. Maria do Carmo dos Santos Casanova, presidente do Centro dos Procuradores de Justiça, Estado do Rio de Janeiro. Dr. Milton Delgado Soares, juiz de direito TJRJ. Excelentíssimo senhor Dr. Tiago Fernandes de Barros, juiz de direito TJRJ. Excelentíssimo senhor Dr. Tiago Belém Ferreira, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Henrique Luiz Monteiro, diretor da FUNESP. Miriam Lopes Girelli, gerente de projetos da FUNESP. Renato Assis Ferreira, corregidor-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, convidamos o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano Matos, a fazer a abertura oficial da solenidade. Declaro aberta a sessão solene de posse dos promotores de justiça substitutos, aprovados no 36º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, e convido-os e possandos a ingressarem no auditório e ocuparem os lugares que lhes são reservados. Obrigado. 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 Ouviram em piranga as marchas plásticas De um povo herói com grado retubante E o sol da liberdade em raios fúlgicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em meu ser, ó liberdade Desafio nosso bem na própria morte Com a pátria macho, com a graça só nos salve Brasil, o sol imenso, o raio terrível De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu desonio líquido A imagem do museu desvadece Gigante pela própria natureza És belo, esporte, o mal e louco E mesmo com os filhos, a criatista É valorada Entre outras vilas, a sua pátria amada Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos E a sua pátria amada, Brasil Legenda Adriana Zanotto Música Música Agradecemos aos ilustres membros da comissão de concurso Procuradora de Justiça Maria Cristina Palhares dos Anjos Telecheia presidente da comissão Advogado Alfredo Hilário de Souza Procurador de Justiça Augusto Viana Lopes Desembargador Carlos Eduardo Freire Roboreto Procuradora de Justiça Edileia Gonçalves dos Santos Cesário Procurador de Justiça Guilherme Soares Barbosa Desembargador João Geraldo Maia Procurador de Justiça Júlio César Lima dos Santos Procurador de Justiça Márcio Tomé Fernandes Moté Fernandes Advogado Marcos Ferré Coutinho Procurador de Justiça Marcos Cavalcante Pereira Leal Procuradora de Justiça Maria Luísa Bezerra Cortes Barroso Miranda Procuradora de Justiça Cláudia Maria Macedo Perlingeiro dos Santos Convidamos nesse momento o Impossando Dr. Douglas Miranda Mussi a dirigir-se à tribuna para fazer a leitura do compromisso solene que será prestado juntamente com os demais promotores de justiça que hoje tomam posse os quais deverão se colocar de pé e com a mão direita estendida Prometo servir ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Com dedicação e lealdade Com dedicação e lealdade Velando pelo primado da justiça Velando pelo primado da justiça E defendendo a ordem jurídica E democrática do país E democrática do país Prometo ainda Defender a intangibilidade dos direitos indisponíveis E impostergáveis da sociedade Promovendo e fiscalizando A obediência à Constituição E a exata aplicação das leis Consciente de que estes são Os deveres inerentes ao cargo de promotor de justiça Com a palavra o Procurador-Geral de Justiça Dr. Luciano Matos Para concluir a investidura Na qualidade de chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Ante o compromisso prestado Declaram empoçados no cargo de promotor de justiça Substituto do Estado do Rio de Janeiro Os 25 bachareis em direito Aprovados no 36º concurso De ingresso na classe inicial da carreira Parabéns Convidamos o secretário-geral do Ministério Público Dr. Dimitrios Viveiros Gonçalves Para fazer a leitura do termo de posse E convidar os empoçados a assiná-lo Recebendo das mãos do Procurador-Geral de Justiça O ato de nomeação e a carteira funcional Muito bom dia a todos e a todas Termo de posse no cargo de promotor de justiça Substituto do quadro permanente Do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2022 Perante o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Presidido pelo Procurador-Geral de Justiça Dr. Luciano Oliveira Matos de Souza Conforme determina o artigo 59, parágrafo 2º Da Lei Complementar Estadual nº 106, de 3 de janeiro de 2003 Compareceram os bacharéis Ana Carolina Sarmento Peluso de Siqueira Douglas Miranda Mussi Fernanda de Carli da Silva Tomé Estela Fernandes Rodrigues Baltar Vitor Dourado Graçano Aline da Silva Pinheiro Marina Degani Maluf Taísa Magro Ostini Lia Freitas Lima Manuela Moura Matos Minervino Marcos Vinícius de Oliveira Pinheiro Tatiane Rabelo Gonçalves Lucas Prata da Costa e Silva Helena Klein Oliveira Priscila Cristina Fulanete Alberto Rodrigues Driele de Oliveira Maschio Fernanda Caroline Pellicer Leandro Soares Viegas Fernando Caio Pinho Camurça Marcelo Fernandes Guimarães Ismael Augusto Sirieiro Monteiro Amanda de Menezes Curti Fábio Silva Cordeiro Pessoa Bruno Sabione Barreto e Marcela Maria Pereira da Silva Barros que prometeram bem e felizmente cumprir os deveres do cargo de promotor de justiça substituto para o qual foram nomeados por ato do Procurador-Geral de Justiça de 27 de setembro de 2022 publicado no Diário Oficial de 29 de setembro deste ano Em cumprimento ao disposto no artigo 59, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual nº 106, de 3 de janeiro de 2003 apresentaram declaração de bens, assim como informações sobre ocupação de outro cargo, emprego ou função e sobre a existência de outra fonte de renda E para registro, determinou o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que fosse lavrado o presente termo que assina com os empossados Aplausos 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 Obrigado. Então, convido cada um dos empossados a comparecer para a assinatura. Ana Carolina Sarmento Peluso de Siqueira. Ana Carolina Sarmento Peluso de Siqueira Douglas Miranda Mussi Ana Carolina Sarmento Peluso de Siqueira Fernanda De Carli da Silva Tomé Aplausos Aplausos Estela Fernandes Rodrigues Baltar Aplausos 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 Aline da Silva Pinheiro Aline da Silva Marina Degani Maluf Taísa Magro Ostini Aline da Silva Aline da Silva Lia Preitas Lima Aline da Silva 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Leandro Soares Viegas Legenda Adriana Zanotto 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 Ismael Augusto Sirieiro Monteiro Legenda Adriana Zanotto 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 Cursos e Legenda Adriana Zanotto 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 E um país Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto